Senhor presidente, primeiramente eu quero lhe parabenizar por essa oportunidade de hoje que a gente está lá, mesmo sempre por vir em conferência. Eu quero aqui me justificar, eu estou falando aqui de educar, mas já visto que eu estava na zona rural e tive que vir para a cidade porque tem uma internet melhor e dizer que eu voto sim. Eu voto sim porque nós temos que intensificar mais ainda a questão do combate ao coronavírus, ao isolamento e principalmente ao desabrigado da enchente. A gente tem um caso que tem de Pedreiras, Tristela do Vale, de todas as cidades que já foram cidadas pelos colegas deputados, banhado pelos rios maranhenses e principalmente pelo Rio Guilherme, a cidade de Pedreiras, Tristela do Vale, todos os anos acontecem essas enchentes. Agora só que nesse ano a cheira é fora do normal, da normalidade. Hoje, Tristela do Vale tem mais de 3.500 desabrigados e Pedreiras com mais de 2.000. Nós temos mais de 5.000 pessoas lutando nessas duas cidades, são desabrigadas. Então eu peço também uma atenção a mais, tanto do governo do estado, sei que o nosso governador está fazendo tudo dentro do possível, mas eu peço mais ainda que intensifique, porque realmente o coronavírus, a gente trabalha para a questão do isolamento. E essas pessoas que estão desabrigadas aí em colégios, galpões, ginásticos, esportes, onde que a única proteção que eles têm ali, a separação, a divisória, é um lençol, né, presidente? Então, eu venho aqui pedir mais auxílio, mais apoio para a existência obrigatória existente, realmente nós já cortamos recursos. Quando eu também quero lhe parabenizar por essa iniciativa, para que essas cestas básicas chegam, chegam logo para essa população que está precisando, a gente está desamparada e a gente tem que torcer, torcer para que realmente a população siga a regra, a linha, do que realmente seu isolamento, se isolarem, para que possam evitar mais ainda o coronavírus aqui no Brasil e no Maranhão. Obrigado. Obrigado.